Peraí, peraí, antes de começar o vídeo, dá uma passadinha lá na página do Facebook, conteúdo separado do canal, sobre jogos em geral. Já aproveita e fica por dentro dos futuros sorteios lá organizados. Ih, salve, salve, clãs! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, velho! E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aí sobre o evento de Páscoa e as novidades que esse evento trouxe junto com ele. Beleza? Então, vamos que vamos! Olá, galerinha! Meu Deus, não é uma anencefa. Cara, pensa na travação que eu tava, cara. Eu acho que esse gato, ele quer enxergar o... Ih, salve, salve, galera! Bom, clã, cá estamos nós nos aventurando atrás de Wigglytuffs. Pra você que não tá ligado, vamos às explicações, velho. O evento desse ano, ele se baseia no do ano passado, o que eu pirei muito, velho. Eu fiquei feliz pela questão de que o evento do ano passado era muito top, só que também fiquei mais feliz ainda pelas novidades que essa Páscoa trouxe junto. Certo, clã? Vamos começar lá, então. Pra quem não tá ligado, o evento do ano passado, esses arbustos, essas flores aqui, esses arbustos, eles brilhavam. A gente clicava com o botão direito neles e encontravam alguns lupunes. Esses lupunes dropavam aí alguns ovos de Páscoa, esses que eu tenho aqui na minha bag, velho. Esse ano é basicamente a mesma coisa, só que o Pokémon mascote desse ano da Páscoa é o Wigglytuff, velho. A gente vai achar eles atrás, esses arbustos, os arbustos e os arbustos, eles brilham. Só que eu aconselho você passar neles e ir clicando, velho, porque às vezes ele acabou de brilhar e ele demora um pouco o cooldownzinho dele ali de brilhar de novo. Então, às vezes você consegue achar antes mesmo de ele brilhar. Certo, mano? Mas enfim, velho. Esses ovos aqui, cada coloração deles tem um ponto, certo? Um ponto diferente, né? Esses golden aqui tem 10, os outros eu não me lembro. Mas você tem que juntar 1500 pontos pra conseguir trocar por um addon no Wigglytuff. Mesma parada do ano passado, pra quem tá ligado. Ano passado foram dois addons do lupune. E esse ano aí eu espero também que sejam dois addons do Wigglytuff, velho. É bem bacana essa variação de Pokémon. Acho que se fosse mantido esse evento durante os anos aí, acho que seria bem interessante. Claro que chegaria uma hora que a gente ia enjoar, mas enfim, velho, acho que mais umas duas vezes aí seria bem legal. Certo, mano? Mas junto com a atualização aí, além dessa questão dos pontos, veio o NPC das tasks, que ano passado também tinha, né, velho? Ano passado você completava as tasks e ganhava esses ovos, essa cesta de ovos aqui. Eu fui muito na Uria, achando que quando eu terminasse as tasks, eu ia ganhar um prêmio, mas não, eu não ganhei, velho. Ano passado eu completei todas, que eram 14 tasks ao todo. Certo? E a gente não ganhou nem um prêmio no final, velho. E esse ano, segundo a administração do game, vai sim ser dado um prêmio à galera que finalizar essas tasks. Mas junto com essa boa notícia também tem a má notícia, né, velho? Ano passado a gente tinha um intervalo de tempo de duas horas pra fazer uma task e outra. Você completava uma task e você podia fazer outra daqui duas horas. Esse ano é bem mais demorado, velho. Esse ano são seis horas, velho. É o triplo do tempo. Então, vai demorar muito mais. Vai ser um pouco mais difícil nós finalizar as quests. Eu lembro que eu não... As tasks, não quests. Eu lembro que ano passado foram 14 das tasks, né, que eram pra completar todas. Esse ano eu não sei quantas são, velho. Acho que ninguém até agora completou, porque o evento acabou de chegar. E o tempo aí, esse intervalo de tempo ainda não deixou ninguém completar, velho. Pra saber qual que é o prêmio dessas tasks. A gente, obviamente, vai estar completando. E quando eu completar e descobrir qual que é o prêmio, vai estar trazendo um videozinho pra galera. Certo, clã? Mas eu, por enquanto, fiz duas dessas tasks. São matar 10 boneares. A primeira e a segunda coletar 10 desses ovos verdes aqui, velho. E ganhar as cestinhas de ovos, velho. Pra quem, assim como eu, guardou alguns ovos. Já saiu na frente com questão das pontuações. Eu, na minha rose, tô cheio dessas cestas aqui. Não pretendo abri-las, a não ser que seja necessário e estiver no fim do evento e ainda não tiver conseguido catar os dois asas. Mas eu pretendo deixar eles lá bem bonitinhos pra enfeite na rose ainda, velho. Bom, clã? Mas não foi só isso, velho, que o evento trouxe aí. Essa atualização também trouxeram alguns remakes. Trouxeram mais alguns detalhes aí muito interessantes no mapa que mudaram, velho. Até que se vocês andarem em alguns lugares aí e veem que tá um pouco diferente, não se assustem. Realmente foi uma atualização muito interessante que mudou alguns lugares aí do mapa, velho. Muito legal. Mas, mais importante que isso, vieram dois sistemas novos. A gente que sempre tava reclamando que faltava um sistema aí, fosse ele o autolute ou alguma outra coisa. Eles trouxeram um sistema dos natures aí, pelo que eu entendo. Velho, pra falar bem, é real. Tô meio perdido ainda nessa situação. Eu vou tá deixando o vídeo do Brenão aí que ele fez explicando na descrição, certo, velho? Que vai ajudar bastante vocês a entenderem como funciona esse sistema. O que é muito interessante, velho. Algo que seria bem interessante também os youtubers trazerem aí, youtubers como o Brenão mesmo, o Insanos. A galera que entende um pouco mais dessa questão aí, que vai entender um pouco mais dessa questão. É trazer algumas dicas, velho. Algumas dicas de quais usar em cada Pokémon. Pra quem deve tá perdido assim como eu, assiste o primeiro vídeo do Breno lá pra entender um pouco sobre os natures, certo? Então, o que usar em qual Pokémon, né? Qual ficaria melhor, o que seria mais vantajoso usar em qual Pokémon. Por exemplo, nos mais famosos aí, pelo menos, né? Tipo Dragonite, Milotic, esses Pokémons assim. Essa galera que entenderia um pouco mais é que seria muito interessante eles trazerem algo sobre, velho. Pra galera poder entender mais e ajudar um pouco o pessoal que não consegue entender muito sobre esses novos sistemas aí, certo? Além disso, também trouxemos aí, trouxemos, né? Eu sou da equipe, eu não tenho Pokémon pra ter trazido alguma coisa. O sistema de Redbutt, mano. Esse sistema funciona da seguinte maneira, velho. Você vai tá andando lá pela sua floresta, muito feliz, muito contente. E você vai encontrar uma árvore se mexendo, velho. Velho, essa árvore vai ter um Pokémon escondido nela aí. E pra você descobrir esse Pokémon... Opa, eu achei um Pokémon que nem me liguei, olha só. Ah, agora eu gostei, velho. Bom, continuando, a árvore vai tá se mexendo. E pra você tirar esse Pokémon de trás da árvore, você precisa de um outro Pokémon seu, obviamente. Que tenha a habilidade Redbutt, velho. Quais são esses Pokémons? Pelo que o Manohat me falou, quero deixar um grande salvo pro Manohat. São Pokémons como o Salamence, tem também o Hypno, segundo ele. O Manetrick, certo? Tem mais alguns Pokémons, acredito eu, né? Obviamente. Mas não são todos, velho. Eu peguei o meu Shineman pra ver essa tal dessa habilidade. Mas eu não encontrei a skill, o que se prova aí que os Pokémons Shines não tem a tal skill. Somente Pokémons normais. Mas enfim, você vai usar essa skill lá na árvore e vai brotar um Pokémonzinho. Pode ser um Spearow, como também um Pokémon que só aparece nesse sistema de Redbutt. Só aparece atrás das árvores. Acho que ninguém ainda descobriu qual é esse Pokémon. Eu vi que uma galera tinha descobrido, vi lá no grupo do ATP. O Manohat também me falou que acharam um Spearow atrás da árvore. Então acho que vai ser um pouco difícil de encontrar esse Pokémon raro aí. Mas uma hora ou outra alguém vai encontrar e nós vamos descobrir qual que é esse Pokémon, né, velho? Bom, velho, a minha opinião sobre tanto o evento quanto esses novos sistemas, velho. Que foi, na minha opinião, foi show de bola, velho. Foi, foi, foi bem inesperado, na verdade. Porque é até bom eles não fazerem esse tipo de série. Ah, a gente vai adicionar novos sistemas, a gente fica na esperança, vem o sistema. Eu acho que é bem interessante eles trazerem junto com as atualizações algumas novas coisas que surpreendam os players que a gente não esteja esperando. Eu acho muito interessante. Também achei muito bacana a questão dos sistemas, velho. Tá deixando o Watch Pokémon bem mais detalhado, bem mais sistemático, né, cara? Então, pra um PVP, essa questão do Nature System aí, dependendo do que tiver em cada Pokémon, vai ajudar. Então vai ser muito mais sistemático essa questão aí, velho. Certo? O que eu acho muito mais interessante do que não ser só soltar o Pokémon e tacar, e foda-se lá, tacar as skills. E a cada vez mais deixar o PVP mais detalhado do game. Deixar um pouco mais sistemático o PVP também. Certo, clã? Na minha opinião, 100% show de bola. Vou continuar catando os ovos aqui até conseguir os dois addons, certo? E assim que eu terminar todas as tasks... Opa! Achamos um Pokémon? Foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Achamos? Não, achamos caralho, não. Bom, mano, assim que eu terminar todas as tasks, eu vou estar trazendo aí pra vocês, informando quais são elas que eu tive que fazer. Eu tô anotando todas, tá? Vou dizer também qual que é o prêmio, a quantidade de tasks. Vou estar especificando tudo e dizendo a minha opinião também sobre o prêmio, que a gente ainda não sabe o que é, certo, clã? Quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês, tanto sobre o evento de Páscoa, quanto esses novos sistemas, quanto os remakes também, o que eu dei de cara com alguns remakes aí ontem. E achei muito interessante, algumas questões de mapas aí. Se eu conseguir alguns prints, vou estar passando na tela aí agora, certo? O que eu achei bem legal, mano. Certo? Deixem nos comentários a opinião de vocês, velho. Não esquece daquele likezinho pra dar aquela fortalecida famosa pra gente aí, certo, mano? Se você ainda não é inscrito, vai se inscrevendo no canal aí pra dar aquele apoio nice, certo, clã? Assista o vídeo do Brenão que tá aí embaixo também, que ele fala aí sobre o Unilatury System. Ele diz bem aí, especifica bem, né? Explica bem. Então, pra galera que tem alguma dúvida ainda sobre, dá uma olhadinha no vídeo dele que ele fez a explicação. Certo, clã? Um forte abraço do Potch. Eu vou ficando por aqui. Falou! Duas!